Se houvesse um convite hoje da diretoria do Grêmio, Paulo Pelaip, aceitaria trabalhar no Grêmio? A gente não pode responder daquilo que não aconteceu Então como é que a gente vai? Se houvesse Não, mas o Grêmio tem um executivo que eu tenho muito respeito por ele, me dou bem com ele, é um jovem o Diego Sergin e o Grêmio tem um executivo e seria muito desonesto da minha parte seria até desideal se eu tivesse se eu desse uma resposta ah não isso, aquilo, não o Grêmio tem um executivo não houve o convite eu fico agradecido pela lembrança da torcida assim como eu tenho certeza que o Diego Sergin fica agradecido a torcida do Bahia que agora o Bahia teve a queda também junto com o Grêmio e o Diego fez um trabalho lá no Bahia alguns torcedores os torcedores também reclamam que ele saiu do Bahia então é a vida do futebol entendeu? o Grêmio teve uma situação difícil eu digo pra vocês em 2011 vocês estão lembrados o Grêmio perdeu aquele jogo pro Flamengo lá que o Peter tentou debrar o Ronaldinho perdeu aí o Grêmio anunciou lá o Elton Paulista que não podia jogar porque estava na terceira bah é verdade eu não lembrava disso estava na terceira estava na terceira transferência aí houve o departamento do futebol saiu o diretor executivo que era o Alexandre Farias também foi demitido saiu e eu recebi um telefonema na época primeiro do doutor Túlio Macedo depois do Ricardo Vontobo o doutor Ricardo chegou pra mim e disse olha isso aí não é não é um convite é uma convocação eu estava no Recife essa era sete e meia da manhã peguei um avião e vim me reunir no Grêmio a tarde era primeiro de agosto de 2011 então quando a gente foi convocado numa situação difícil o Grêmio estava em décimo sexto ou décimo quinto mas a gente depois terminou o ano terminou o campeonato brasileiro a gente superou ganhou o Granal ganhou do Fluminense e terminamos em nono oitavo nono lugar foi bom foi bem em função daquilo que nós estávamos aí montamos pegamos esse time quase caindo em 2011 e entregamos um time classificado na Libertadores da América para disputar Libertadores em 2013 no ano de 2012 fomos terceiro colocado no campeonato brasileiro disputamos com o Atlético Mineiro e com eu acredito que o campeão foi o Fluminense né fizemos um jogo histórico no Engenhão contra o Fluminense e o juiz lá de Alagoas deu dois pênus contra nós aquelas coisas né então vai num dia num jogo decisivo Grêmio Fluminense vem o juiz de Alagoas nada contra Alagoas mas pô podia vir podia vir de São Paulo do Paraná né não podia ser do Rio nem do Rio do Rio do Sul mas tinha de Minas tinha de São Paulo tinha do Paraná mas não aí faz parte é o futebol mas então aconteceu isso vamos lá